Vamos juntos então, começando com o assunto sobre o Supremo Tribunal Federal, que formou maioria para aceitar o recurso no julgamento que envolve as sobras eleitorais. Agora, sete deputados federais podem perder os cargos. Os detalhes com o Henrique Carmo. Seis ministros do Supremo Tribunal Federal já decidiram pela mudança nas regras que determinam quem assume a cadeira na Câmara dos Deputados. Apenas a relatora, ministra Carmem Lúcia, deu voto contrário ao requerimento que pode caçar o mandato de sete deputados federais. Duas ações protocoladas pelos partidos PSD, Podemos e Rede, na Suprema Corte, pedem que o cálculo das chamadas sobras das sobras eleitorais sejam revistas. Esta é a terceira etapa no processo que define qual candidato assume o cargo legislativo. A possibilidade de tornar a proposta retroativa é o que pode fazer com que aconteça a troca de cadeiras na Câmara Federal, em Brasília. Com a definição, perdem o mandato os deputados Gilvan Máximo, do Republicanos, do Distrito Federal, Lebrão, do União Brasil, de Rondônia, Lázaro Botelho, do PP, de Tocantins, e os deputados do Amapá, Sonise Barbosa, do PL, Professora Goretti, do PDT, Púbio, do MDB e Silva Uaiapi, do PL. De acordo com o cálculo da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, assumiriam as cadeiras os candidatos Tiago Dimas, do Podemos, de Tocantins, Rodrigo Hollenberg, do PSB, do Distrito Federal, e Rafael Fera, do Podemos, de Rondônia. Além dos candidatos do Amapá, Aline Gurgel, do Republicanos, Paulo Lemos, do PSOL, André Abdon, do PP e Professora Marcivânia, do PCdoB. Após o fim da sessão, em plenário virtual, na última sexta-feira, o ministro André Mendonça pediu destaque, que interrompeu o julgamento. Com isso, a definição do tema será no plenário físico do STF. Se for confirmada a mudança, a chamada repescagem eleitoral também poderá valer para os demais cargos legislativos, como de vereadores e deputados estaduais, os chamados cargos não majoritários. Vamos chamar já para analisar e comentar, né, nossa janela de análises hoje. Novamente conosco nessa manhã de domingo, Mano Ferreira e também Bruno Pinheiro. Muito bom dia para vocês. A gente ouviu aí da reportagem, né, o STF formando maioria sobre as regras das sobras eleitorais. Muito provavelmente sete aí deputados já vão perder o mandato. Muito bom dia para vocês novamente. Pode começar, por favor, com a sua análise, Bruno. Olha, ótimo dia a você, a quem nos acompanha, os nossos amigos da Jovem Pan. Bom, uma repercussão já vinha se arrastando no Supremo Tribunal Federal, na verdade. Algumas articulações aconteceram, mas não teve jeito. E aí houve o entendimento, então, dos ministros, realmente, que haverá essa alteração. Isso é uma discussão antiga, esse resultado, essa contagem, essa soma, na verdade. E o que eu cheguei a ver nos corredores do Congresso Nacional eram gente andando com uma caneta na mão, fazendo conta, conversando com um especialista, um advogado, se ele entrava ou não entrava nessa história. E aí pega muita gente de surpresa, na verdade. Quase no fim do mandato, né? Já o ano, lá em 2026, tem uma nova eleição. Então, 50% do mandato já foi, na verdade. E aí, agora, tinha esse receio de que isso não fosse retroativo. Mas, de fato, houve o entendimento que é retroativo e alcança, então, as últimas eleições. Então, nos próximos dias, vamos chamar de um renovo na Câmara dos Deputados. Isso vai acontecer. Tem gente que não achou muito, não achou que era a decisão correta, que tinha que ser aplicada lá na próxima eleição. Na verdade, ninguém gosta de remédio amargo, né? Mas, se a Justiça entendeu que esse é o caminho a ser tomado, então, que sirva para as próximas eleições ficar de olho. E não haver mais esse equívoco e esse erro aí de deixar rodar 50% do mandato para, novamente, ter essa atualização. Pois é. Muito bom dia aos amigos. Bom dia para a nossa audiência. O que mais me chama a atenção, nesse caso, além da ineficiência no julgamento, porque, afinal de contas, como destacou o Bruno, está decorrido praticamente metade do mandato, é o fato de que é muito difícil explicar para qualquer cidadão quais são as regras que fazem um deputado federal ser eleito. E isso fica ainda mais complicado por um fato muito simples. Desde que nós voltamos a ser uma democracia, jamais repetimos as regras eleitorais de uma eleição para outra. Isso que gera a dificuldade de entendimento. Isso gera uma dificuldade até entre os próprios políticos de entenderem os detalhes das regras que vão permití-los ter ou não uma cadeira de deputado federal. É muito ruim, porque quanto mais mudanças e insegurança a gente gera, é mais difícil para o eleitor, sobretudo, ter um amadurecimento e uma compreensão, de fato, de que, muitas vezes, o voto dele não elege diretamente o deputado que ele deseja, é mais alguém que está na chapa e vai acabar sendo beneficiado pelas regras eleitorais. Então, na minha visão, o que já passou da hora é que a gente consiga, de alguma forma, manter as regras eleitorais de uma eleição para outra, para, dessa forma, podermos ter um amadurecimento gradual do eleitor. O que já passou da hora é que a gente consiga, de alguma forma,